Fala, galera! Resolvi fazer um vídeo super rápido aqui para falar sobre as promoções top que o Banco Sofisa está fazendo para quem quer investir nesse período de Black Friday. Pessoal, já faz um tempo que eu falo do Banco Sofisa, é um banco excelente, é um banco que está tendo lucro diferente da maioria dos outros bancos, é um banco que tem cobertura do FGC, é regularizado pelo Banco Central e sempre tem ofertas muito boas. Só que agora está melhor ainda, porque eles lançaram uma campanha de Black Friday, todo dia dessa semana eles estão lançando uma oferta top demais, bem melhor do que dos outros bancos. Tem opção lá de CDB pré-fixado, rendendo 15,5% com duração de 6 meses, tem CDB com duração de 1 ano, rendendo 15,7% ao ano, é muito isso, tá? A média é 13, galera. Hoje, por exemplo, eles lançaram um investimento lá rendendo 120% do CDI com duração de 1 ano. São coisas muito boas. Amanhã vão lançar outro, sexta-feira vão lançar outro, não sei qual vai ser. Inclusive promoções pré-fixadas, por exemplo, esse CDB que está rendendo 15,7% é muito bom, por quê? Porque ele não está atrelado ao CDI. O CDI vai começar a cair a partir de agora, muito provavelmente. Então, os investimentos que estão atrelados ao CDI vão começar a ter uma queda. Agora, esse aí que é 15,7% ao ano vai render 15,7% durante o ano todo sem variação. E o que é da hora? Eles continuam com aquela promoção de indicação em dobro. Então, quem abrir conta pelo meu link, você vai abrir conta, vai investir, e você vai ganhar 100 reais de bônus, galera. Se você investir pelo menos mil reais em algum investimento com duração de, no mínimo, dois meses. Não vale um CDB com liquidez diária, por exemplo, porque CDB com liquidez diária você pode sacar a qualquer momento. Mas se for um CDB, um LCI, um LCA com dois meses de prazo ou mais, você já ganha esse bônus de 100 reais. Abre sua conta lá, independente da Black Friday, pessoal. Vocês sabem que eu sou sempre transparente que você pode confiar em mim. Eu tenho investido bastante no Banco Sofisa, independente desse negócio de comissão, de bônus, essas coisas. Por quê? Porque lá é um dos poucos bancos que está tendo lucro, tem toda a cobertura de FGC, Banco Central e tal, e os investimentos deles são muito bons. E é uma coisa da hora que eu acho legal. A maioria dos bancos faz promoção para novos clientes. Lá no Banco Sofisa, eles gostam de valorizar quem já tem conta lá. Então, quanto mais você investe no Banco Sofisa, mais ofertas top eles vão liberar para você, porque você já é cliente. Isso eu acho sensacional. Toda semana eu recebo uma mensagem de alguma oferta da hora para mim, porque eu já sou cliente deles há faz um tempo, né? E isso pode ser bom para você também. Só que lembra de abrir a conta pelo link da descrição. Por quê? Porque esse bônus de 100 reais é um tipo de promoção indique e ganhe. Então, se você for lá no site deles ou no aplicativo e abrir conta por lá, você não vai ganhar esse bônus de 100 reais que só vai ter aqui pelo meu link, porque é uma campanha de indicação. Não sei por quanto tempo vai demorar, mas eu sei que essa semana está valendo 100 reais de bônus, mais essas promoções top que estão arrolando nessa semana lá no aplicativo. Beleza, galera? Então, dá uma olhada lá, abre sua conta pelo meu link. Tamo junto, é nóis!